Fala aí galera! Beleza! O que que tá falando? É o Encontre! Conhecido como Encontre, mas todo mundo se conhece. O Encontre polêmico aqui no YouTube, eu estou animado por uma coisa. Eu consegui... O aplicativo, filha! Eu consegui no Gacha Life. No Gacha Life. Agora, agora o aplicativo que eu vou usar é o Gacha Club. E é um aplicativo que eu nunca conhecia. Eu tô testando ainda. Eu não sou nem iniciante. Aí eu comecei... Olha isso agora! Eu achei maravilhado aqui, mano! Olha isso, velho! Olha que incrível, galera! Eu ouvi, velho! Ae! Beleza! Eu vou escolher qualquer coisa aqui porque eu tô maravilhado sobre isso. Olha isso, galera! Olha que legal, mano! Oh, aqui tem efeitos! Que daora! Tem efeito disso! Ah, então é isso aqui! Beleza, mas eu não vou usar nada. Então, galera, é isso aqui, né? Eu posso fazer mais personagens de Gacha Club. Agora é vocês! Gacha Club. É o nome da aplicativo. Aí... Beleza, só vou testar algumas coisas. Eu vou escolher um pet aqui que eu quero. Ae, beleza. Beleza? Agora vou editar. Vou... Vou no prison. Ah, não, velho! O que eu tô fazendo, mano? Eu não sei mexer nisso. Eu não sei mexer nisso. Eu não sei mexer nisso. Beleza, eu vou editar de novo. Upper. Acho que é acima. Caqueta, que daora! Você é louca! Nossa! Não entendi... Eu não entendi a diferença disso. Que flip, mano! Ah, tá! Não dá normal, hein? Então, galera... Alguém sabe que é a minha irmã aqui no lado? Ó! Isso aqui é a minha irmã aqui no meu ladinho, ó! E eu vou continuar testando aqui algumas coisas. Porque eu não sei mexer nisso, Jesus. Beleza! Eu não sei mexer! Galera, eu não sei mexer nesse gacha club. A maioria usa. Mas eu achei um pouco. Mais! Eu vou... Eu vou continuar testando um pouco. Pra não se mexer. Cachecol? Ah, então isso é cachecol. Acessórios de rosto. Dani, eu tenho vídeo! Ah, faz logo mesmo! Eu não vou fazer. Desculpe! Um bloco de camisa. Cadê a camisa, véi? Beleza! Eu só vou tirar aqui o negócio. Peraí, galera! Beleza! Eu vou continuar aqui. Vou tirar o upper. Ah! Aqui tem uma logo! Que legal! Será? Eu vou escolher qualquer coisa. Não entendi mais isso. Ok. Nós contamos aqui. É... Eu que fiz isso aqui, né? Isso aqui já tava, mas... Não sei. Não é isso. Beleza, né? Vamos ver se tem novos escuros. Jesus amado, véi! Jesus amado, véi! Não é isso. Não é isso. Eu quero saber onde é que tem a... a pose. Pera! Ô, véi! Desculpa dela. Parabéns, amor! Parabéns, amor! Parabéns, amor! Parabéns, amor! Está voltando. Espera, espera! Eu não quero estar nessa! Que louco! Parabéns, amor! 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 Desculpe, galerinha. Eu estava arrumando... Olha, galera. Esse aqui é o meu gacha que eu fiz até agora. E aqui tem as opções que eu tava testando aqui. Esse aqui é o rosto, mas eu não sei... Eu não sei mexer um pouco nisso aqui, olha. Tem as poses normais. Aqui tem o cabelo se mexendo, que tá hora. Ó, tem as poses que lançaram em 2020. Como todo mundo sabe, ou... Como todo mundo sabe, essa tabela só foi lançada em 11 de junho de 2020. Não faz muito tempo. Ó, tem objetos. Pera, 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 pera. O quê? Não tem celular, não? Eu não sou pra ver se quiser. Eu não sou pra ver se quiser mesmo. Ó, aqui tem... Ó, aqui tem uns negócios aqui, ó. Tem um quarto. É a minha cama onde eu vou dormir, né? Que da hora. Ó, que da hora. Vamos continuar testando. Eu tava aqui... Eu tava aqui com... Um negócio pausado, aí eu não sabia. Tá ligado? Atualizar, ok. Ó. Aqui tem um botão de editar, ó. Tem vários ajustes. Ó. Tem um cima e embaixo. Nossa, o Bermuda. Tem que usar o mudo, mano. Ah, eu preferi achar o te rasgado, mas... Será que tem? Poxa, nunca vi esse. Vocês viram, galera, que eu vi? Poxa, eu só queria um chat rasgado aqui pro meu bonequinho, galera. Mas aí tá tudo bem. Eu vou ficar com esse ao meio. Beleza. Ah, tem um negócio realista. Que da hora, galera. Peraí, peraí, peraí. Ó. Combinou comigo. Combinou comigo, galera. Esse combinou. aí. Beleza. Galera, esse barulho de quando eu não estou jogando. Mas beleza. É meu irmão pequeno. Mas eu vou continuar mudando aqui Arroja? O que é arroja? Ah, isso aí Então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixe aí o seu like E inscreve e ativa o sininho aí, beleza? Fui, tchau 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 Tchau